Você de casa, boa tarde! Bem-vindo ao SBT Sporting de hoje. Hoje é o último dia do primeiro mês do ano, hein? Janeiro finalmente terminou. Uma sexta-feira de alegria para os gremistas e de ansiedade para os colorados. Afinal de contas, a Libertadores se aproxima da vida do Inter. E daqui a pouco também informação importante sobre isso, hein? Mas vamos começar pelo Grêmio. Tricolor tomou um susto, mas acordou. Tá aí o susto tem nome, Diguinho. Olha o gol que o Diguinho fez na arena, cara. Depois de 10 anos o Diguinho voltou a fazer gol. São José saiu na frente, mas o Grêmio empatou com o Cebolinha de cabeça. Vou repetir o que eu disse há pouco com o Chemalho. Eu nem sabia que o Cebolinha conseguia cabecear. Fez esse gol de cabeça e no finalzinho do jogo, Cebolinha de novo. Cebolinha é o cara do Grêmio. Em 2018 foi assim, no ano passado foi assim, em 2020 está sendo assim. Cebolinha decisivo. De novo, olha o gol do Diguinho. O Diguinho passou lotado pelo David Braz, cara. Ele bateu na saída do Vanderlei. E aí é o seguinte, essa vitória é muito importante para o Grêmio, porque na estreia, vocês lembram, o Grêmio perdeu dentro da arena. 2x0 para o Caxias. Então, ganhando do São José, o Grêmio finalmente venceu em casa em 2020. O Everton Cebolinha fez esses dois gols, ele foi o cara do jogo. Ele deu outra alegria para os gremistas depois do apito final. Quer ver? Olha só. Fico, 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 fico. Jamento é ficar. Almejo muitas coisas grandes aqui. Hoje pude entrar mais uma vez para a história do clube. Fico muito feliz aí. Espero estar cada dia cravando meu nome na história do Grêmio. É, ó. O Cebolinha deu uma grandíssima notícia. Eu diria até que a notícia é melhor do que a vitória. De que ele vai ficar no Grêmio. E seguinte, você sabe que o Cebolinha estava na mira do Everton na Inglaterra. Só que hoje, dia 31 de janeiro, é o último dia desse período de contratações. A popular janela de transferências. Não tem tempo hábil, gente, para o Everton lá fazer uma proposta pelo Everton aqui. Todo mundo analisar a proposta e ver se é bom trocar documento. Então, Cebolinha está dando uma grande notícia. Ele vai ficar mais um pouco em Porto Alegre. Olha só. Com esse resultado, a terceira rodada do Campeonato Gaúcho está encerrada. Então, é hora da gente conferir a classificação do Campeonato Gaúcho, do Popular Gauchão. Vamos botar primeiro na tela a classificação do Grupo A. Está aqui comigo. Inter, líder, nove pontos. Ipiranga de Erechim, nove pontos. Inter e o Ipiranga, o Periquito, com 100% de aproveitamento, hein? Depois tem o Juventude, vem o Novo Hamburgo, vem o Pelotas e vem o São Luís. Essa briga pelo topo vai ser boa, hein? Até porque sábado tem Inter e Ipiranga lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Então, aqui vai se definir um líder. Se alguém vencer, dispara na ponta da penúltima rodada da primeira fase desse primeiro turno. Aqui já está o Grupo B, ó. O Grupo B tem o Caxias em primeiro, o Grêmio em segundo, papapá, papapá. A meu ver, gente, o destaque aqui está na ponta de baixo, o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas joga a Série B do Campeonato Brasileiro, tem um ponto. Um ponto só, o Chavante. Muito preocupante a situação do Brasil de Pelotas. No topo ali, o Caxias e o Grêmio vão brigar, tá? Mas aqui embaixo me preocupa muito a situação do Brasil de Pelotas. Falar em preocupação, falando de novo do Grêmio, A nação gremista está preocupada com o Walter Kahneman. Olha aí as imagens. O Kahneman levou a pior numa dividida com o atacante São José, o Gustavo Xuxa. Ele chutou o pé do Gustavo Xuxa. E aí ele ficou ali e tal, se debatendo. Ele foi atendido, voltou para o campo, permaneceu por 10 minutos e não aguentou. Teve que ser substituído. Olha o jeito que o Kahneman saiu. E tem uma imagem que é pior, essa aí. Olha essa imagem. O Kahneman é carregado pelos funcionários do Grêmio para dentro do vestiário. A situação é a seguinte. Hoje o Kahneman vai fazer um exame. Alerta total, porque o Grêmio já não tem o Jeromel, que fez uma cirurgia no joelho, e pode perder o Kahneman. Hoje sai o resultado do exame para saber se o Kahneman tem uma lesão mais grave, se ele fica fora por mais tempo ou não. Então, alerta no Grêmio para a situação do Kahneman. No Inter, Gabriel Bosquilha foi apresentado. O Gabriel Bosquilha é São Paulo. É uma das promessas do futebol brasileiro dos últimos anos. Está aí ele com a camisa do Internacional. É um jogador para reforçar o ataque. E ele vai ser inscrito na Libertadores. O Bosquilha recebeu a 21. Ele está tentando recomeçar a carreira dele. Na França ele teve altos e baixos. Então, é um jogador promissor. É como o Marcos Guilherme, que veio para o Inter. Aqui no Beira-Rio vai tentar reconstruir a vida dele. Eu dizia que o Bosquilha vai ser inscrito na Libertadores. Mas a informação muito importante sobre a Libertadores é a seguinte. Tira o Bosquilha da tela aí. Tira o Bosquilha da tela aí. A informação é a seguinte. O Inter falou com a Comebol porque o Inter está preocupado com a situação no Chile. O Chile, de novo, tem ameaças de protestos. E essas ameaças colocam em risco o jogo da próxima terça. Sabe a pré-Libertadores? O Inter começa a jogar na terça. E existe uma preocupação se esse jogo contra a Universidade de Chile vai sair ou não. A Comebol ontem disse para o Inter, informalmente, que até este momento, até este momento, o jogo está confirmado. Mas o Inter está atento. A viagem do Inter para o Chile é no domingo. E o Inter está atento a essa situação em Santiago para saber se tem protesto. Só para atualizar vocês rapidamente, tá? No final do ano, o protesto em Santiago e no Chile foi por questões políticas. Agora o protesto é porque um torcedor foi morto numa ação da polícia. Então a galera lá está ameaçando paralisar o futebol. E o Inter está muito preocupado com essa situação. Agora eu tenho uma novidade da Biscoito Zezé para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui eu vou mostrar na 2. Dizem que o importante é o conteúdo, né? É verdade, é muito verdade. Mas a Zezé tem um produto tão bom. Mas tão bom que resolveu fazer uma embalagem à altura. Eu estou falando aqui, ó, do biscoito folhado doce de maçã e canela. Crocante, açucarado, com diferencial irresistível, que é esse sabor de maçã e canela. E o que você ainda não experimentou? Até me embaranei aqui. Não experimentou o produto, cara? Sério? Você precisa experimentar. E aproveitar também para conhecer a nova embalagem. Vou mostrar de novo aqui, ó. Biscoito tem um formato quadrado e vai bem com café, com chimarrão e até com bebida gelada. Depois me contem o que vocês acharam, tá? Me convida também para comer, tá? Porque aqui está aprovadíssimo os biscoitos, Zezé. Carinho que vem de família. Intervalo e na volta a gente vai direto para São Lourenço para falar com a Débora de Oliveira. Sexta-feira ela sai e eu fico aqui, né? A inveja. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Estamos de volta com o Campinho dessa sexta-feira, mas deixa eu direto para São Lourenço, para a Arena Mais Verão SBT. Saber onde é que anda a Débora de Oliveira? É Débora Passeadeira de Oliveira a partir de agora, viu? Vossa Alteza está sendo bem tratada. É o bandado divino, né? Ai, Jeremias, não sou eu que estou sendo bem tratada, como tu também está sendo bem tratada. Eu estou aqui, ao lado da... Juliana. A Juliana, o sonho dela era aparecer na TV, né, Juliana? É, agora não precisa mais. Agora manda um beijo tanto que você está aparecendo. Um beijo, SBT. Mas a Eduarda nos assiste sempre, né? Sim. Fala para mim, o que tu trouxe aí nesse papel? Lê para mim o que está escrito aí. Débora, eu sou sua fã, eu te amo. Beijo, Eduarda. Beijo para o Jeremias. Eduarda, meu Deus. Ó, e eu tenho aqui a Bruna, que ela é um orgulho da cidade no esporte. Bruna, fala para o Jeremias todo o teu currículo no ciclismo. Bom, eu sou pentacampeã brasileira, vice-campeã pan-americana e bicampeã gaúcha de mountain bike. Isso tudo e ainda consegue ser rainha. Ou seja, você é uma rainha plena, minha. Muito obrigada. Sempre foi meu sonho, além do esporte, representar as do Oktoberfest, né? Que é uma festa que mantém a minha cultura alemã viva e acesa. E isso é um orgulho para mim. E a gente vai ouvir muito falar na Bruna ainda, com muitas conquistas. E eu não sei se tu está ouvindo barulho, né? Aqui, ó. Estou ouvindo. Eu não passei em vão, Jeremias. Entendeu? Me divirta, eu danço. Estão matando mosquitos, hein? E agora eu vou fazer aula de quê? Aula de zumba. Porque quem participa com a gente aqui no nosso Paradouro tem atrações o fim de semana todo. Hoje à tarde, por exemplo, tem aula de zumba para quem vir até aqui e quer emagrecer se divertindo. Tá duvidando que eu vou saber dançar maravilhosamente bem, Jeremias? É óbvio. Eu vou te mostrar o meu arraço. Não vai dar certo. O que é isso? Rapaz! Ah, agora foi. Agora embalou. Ó, agora embalou. Olha ali, ó. Agora embalou. Agora se soltou. Vamos lá. Jeremias. É a Bola da Oliveira. Jeremias. Jeremias. Eu já tô cansada. Ela esquece de fazer bullying comigo. Parabéns. Muito bem. É o mito da semana aí. E aí, Débora? Esse é o clima do nosso Paradouro Mais Verão, SBT, aqui em São Lourenço do Sul. No domingo tem aula para as crianças, aula de trânsito, com a Brigada Militar. E hoje à tarde, aula de zumba para as famílias, hein? Faz esse aí, faz esse aí, Débora. Aí, ó. Te mete. Aí. Te mete comigo. É o mesmo nome do Bid? Tchau, tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.